A gente ia para as feiras internacionais, todas, e numa feira internacional surgiu uma feira que chamava New Media Expert. Estava todo mundo assustado com um troço chamado acesso comercial à internet, que já existia nos Estados Unidos. Eu estava lendo um livro sobre realidade virtual. Na hora do almoço eu sentei na sala de imprensa e continuei lendo o livro. O cara sentou na minha frente e perguntou que livro era aquele. Aí eu falei, é um livro sobre realidade virtual e tal, não sei o que. É, está editado no Brasil. Falei, é, está editado no Brasil. Ela falou assim, lá o pessoal gosta de realidade virtual. Falei, mas a gente da mídia especializada, né, que acaba escrevendo sobre isso, porque a gente gosta de falar sobre o futuro que vem, né. Então, as pessoas tomam mais conhecimento por causa da gente. Ele falou, e você está gostando do livro? Eu falei, sim, estou. Ele falou, eu sou o autor. Falei, imagina se acredita que eu não gostei, né. Ele era o autor e conhecia todo mundo. O cara me botou debaixo do braço e começou a me levar para conhecer as pessoas. Foi assim que eu conheci o Barlon. No final da entrevista, ele falou assim, me dá o seu e-mail para eu te passar o material para você ler. Eu falei para ele, você não vai conseguir mandar um e-mail para mim. Está aqui o meu e-mail, você não vai conseguir, não é um e-mail internet e tal, não sei o que. Aí ele virou para mim e disse a seguinte frase, que eu me lembro até hoje. Corre, porque jornalista que não tiver um e-mail daqui a seis meses está fora do mercado. É óbvio que ele estava falando do mercado americano. Mas aquilo me assustou. Eu voltei para o Brasil e falei, cara, agora a gente precisa de um e-mail. Assim, a gente falava com esses caras lá fora o tempo inteiro. A gente não pode ficar alijado dessa coisa que está acontecendo lá. A gente tem que continuar. Fui conversar com o Carlos Afonso. Aí o Carlos Afonso disse assim, eu consigo resolver o problema de vocês. Tem aqui a Associação para o Progresso das Comunicações. Se filia a ela e eu te dou um endereço de e-mail. E como eu já estava nesse e-mail, eu comecei a saber que estava chegando a internet que a gente chama gráfica, né? Que é essa internet que a gente conhece hoje. Quando a Embratel foi lançar o serviço InfoServe, a gente ainda não tinha acesso comercial aberto. Foi uma história que eu cobri do início ao fim. Essa história de como vai ser o acesso comercial à internet no Brasil. Quem vai dar o acesso? Como vai ser o acesso? O pessoal da Embratel procurou o Globo porque eles estavam lançando um serviço de hospedagem de páginas e não tinham páginas em português, porque pouca gente fazia. A primeira página que a gente botou no ar, a gente contratou a PUC do Rio para fazer, porque a gente não sabia fazer HTML. E a gente pagou uma fortuna para fazer quatro páginas em HTML para botar no ar. Aprendi HTML e comecei a botar o caderno de informática no ar. Passei quase dois anos assim. A gente teve a ideia de fazer o Globo online, eu e a Cora. E propusemos para o jornal. Vamos fazer o Globo inteiro. Está na hora de ir. Eu chorei um dia inteiro, porque o JB botou o caderno, botou o jornal inteiro na internet antes da gente, que já estava na internet há bastante tempo. E eu me lembro do Milon Fernandes virar para mim e para a Cora e dizer assim, não estou entendendo porque vocês estão tão chateados. Se o JB botou, agora o Globo vai botar. E dito e feito, o JB botou e o Globo botou. E depois do JB e do Globo, vários jornais, Paulista, o Estadão, a Folha, todos começaram a ir para a internet também. E assim nasceu o jornalismo de internet do Brasil.